Aê, eu tô num busão lotado que eu pego todo dia Um calor do caralho, tô em pé mas não queria E um engarrafamento que é pra gente se lascar Mas Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Volta no 40 pra ver Ricardo voltar Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Volta no 40 pra ver Ricardo voltar Eu lembro das antigas que era massa em João Pessoa A gente trabalhava e terminava o mês na boa Agora é numa crise que é pra gente se lascar Mas Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Volta no 40 pra ver Ricardo voltar É tu que rala o ano inteiro mas não pode passar mal Que se ficar doente não tem vaga no hospital Ainda tem coronavírus que é pra gente se lascar Mas Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Volta no 40 pra ver Ricardo voltar Ricardo tá voltando pra essa vida melhorar Volta no 40 pra ver Ricardo voltar Arrocha no 40 Volta no 40 pra ver Ricardo voltar